Boa noite! Direito, direito, direito Agora para cá, para cá, para cá Vai, assim, mas devagar, devagar Devagar Antônio, Antônio, passando Passando Antônio Devagar, devagar Pode vir, pode vir Vai, vai, vai assim, vai assim Direito, direita para frente Vai, vai, machado Apagado, apagado Vai, 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 direitinho Vai, vai, direitinho Não dá, não dá, não dá Deixa aí, deixa aí Agora, lá, vai, deixa passar Vai lá Vai, vai Por que que é um Inconflicto? Agora, vira para cá Não, não, deixa a vira direita Vem agora Vem o tutu Não, 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 não Vamos, vamos Vamos, vamos Para, para, para Já está, já está Obrigado.